Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Monopoly Junior do Super Mario. Isso mesmo, gente, eu já fiz o unboxing dele, depois você vai lá, dá uma olhadinha, só pra dar uma moralzinha aqui pro nosso Qual é a Jogada, tá? Bom, como eu disse no vídeo do unboxing, eu estava curiosa por saber como que jogava o Monopoly de Super Mario. Eu simplesmente achei demais, gente, esse joguinho aqui e vim compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Hoje em dia existe Monopoly de tudo, né, gente? Eu já vi até da Britney Spears. Ai, eu queria um, viu? Aqui nós temos o nosso tabuleiro lindão, temos os nossos personagens, são quatro e já vem com a base plástica, ó. Quer dizer, vem pra você colocar, tá? Temos quatro cartas de personagens, temos nossa moeda sonora, 20 cartas de sorte, 48 plaquinhas de cada personagem, um dado de poder, um dado normal e 90 moedas de papelão, gente. Esse jogo aqui você joga de dois a quatro jogadores e a idade pra ele é de cinco anos pra cima, tá? E qual é o nosso objetivo? É ser o jogador com mais moedas no final do jogo. Bora pra nossa preparação. Bom, antes da gente começar, os jogadores vão escolher um jogador pra ser o banqueiro, pra ficar responsável pelas nossas moedas, tá? As moedas do banco. O banqueiro vai distribuir as moedas para os jogadores, mas as moedas são distribuídas de acordo com a quantidade de jogadores. Para dois jogadores são 20 moedas, para três jogadores são 18 moedas e para quatro jogadores são 16 moedas, tá? Eu vou colocar aqui pra dois jogadores. O restante você pode colocar em algum lugar aí, tá, gente? Perto do seu tabuleiro. Eu vou deixar aqui, ó, em cima do meu tabuleiro mesmo, tá? Pra facilitar aqui pra mim. Na verdade, eu gosto de deixar aqui quando eu tô jogando também. Se o jogador que está sendo banqueiro for jogar, ele deve separar as suas moedas com as moedas do banco. Cada jogador vai escolher o seu personagem. Eu vou pegar aqui o Mário, claro, e a Peach. Em seguida, vamos colocar aqui, ó, na nossa casinha de partida, tá, gente? Coloca aqui os seus personagens. Vamos pegar também a carta que corresponde o nosso personagem, ó. Essa vai ser a Peach, esse vai ser o Mário. Vamos pegar também, gente, as nossas plaquinhas, ó, correspondente ao nosso personagem. O Mário é o azul e a Peach é o rosinha. O resto você pode guardar, tá, caso não tenha mais jogadores. Vamos embaralhar as nossas cartas de sorte e colocar aqui, ó, gente, nesse espacinho aqui. Aí a gente pega nossos dados e a nossa moeda sonora e deixa aqui no meinho também, ó. Assim a gente já tá prontinho, gente. De acordo com as regras, o jogador mais novo começa, mas você pode escolher da maneira que você quiser, ok? E como que se joga esse jogo aqui? Vamos lá. Na sua vez, o jogador vai jogar os dois dados e aí ele vai andar o número de casas que saiu aqui no nosso dado. Vamos supor que foi o Mário que vai começar. Um, dois. O jogador deve cumprir a instrução da casa, mas eu já vou falar sobre isso com vocês, ok? Em seguida, o jogador deve ver qual poder que saiu aqui no nosso dado do poder, porque esse aqui é o dado do poder, gente. Se saiu esse lado aqui, o jogador não vai fazer nada. Simplesmente acabou a vez dele e ele vai passar a vez pro próximo jogador. Se sair a moeda, ele vai apertar a nossa moeda sonora aqui. Apertando, ele vai ouvir e contar quantos barulhinhos ele ouviu na nossa moeda, que equivale à quantidade de moeda que você vai ganhar do banco. Como foi um só, então ele vai ganhar somente uma moeda. No caso, o Mário não tirou a moeda, tá, gente? Então eu não vou dar uma moeda pra ele, não. Bom, vamos jogar a Pitty, vamos ver. Ó, a Pitty tirou. Um, dois, três. Opa. A Pitty tirou a moedinha, então a gente vai apertar. Três sons. Então ela ganha três moedinhas do banco. Aqui no jogo, nós temos casas de propriedades, que são um conjunto de cores, que são essas daqui, ó. Essas duas, ó, marrom, duas azuis, duas rosas, duas laranjas, duas vermelhas, duas amarelas, duas verdes e duas azul escuras. São as propriedades, tá, gente? Temos a casa da sorte, que é onde a Pitty parou aqui, ó, que eu já vou explicar. Tem uma, duas, três, quatro casinhas dessa aqui no nosso tabuleiro. Temos o nosso ponto de partida. Temos a nossa casa apenas visitantes. Temos a casa estacionamento grátis. E a casa vá para o cantinho do castigo. Quando o jogador cai em uma casa de propriedade, que no caso é a casinha que o Mário caiu, ele é obrigado a comprar ela. Então ele vai ver o valor que tá aqui e aí vai pagar esse valor para o banco. No caso, aquela hora eu não comprei com o Mário, porque eu ia deixar pra explicar só agora, tá? Então vamos lá. O Mário caiu aqui. Então ele vai pegar uma moedinha dele e vai dar para o banco. Agora essa propriedade é do Mário. Ele vai simplesmente pegar uma plaquinha dele, opa, essa aqui e colocar aqui, gente, ó. Agora é dele. Durante o jogo, gente, é possível que um jogador não tenha mais dinheiro, tá, para comprar a propriedade. O que acontece? Não acontece nada. O jogador, ele é obrigado quando ele tem moedas. Mas se ele não tem nenhuma, daí não acontece nada. Ele simplesmente fica ali na casa e nada acontece. Caso o jogador caia em uma propriedade com dono, vamos supor que a Pete tava aqui e tirou dois no dado. Um, dois. Ou seja, ela caiu em uma propriedade que tem dono, que é do Mário. Ela deve pagar o aluguel que está aqui, ó, na própria propriedade, tá? Que é o valor de um. Então ela vai pegar uma moedinha e vai passar para o Mário. Vai pagar o aluguel. Caso o jogador não tenha dinheiro, gente, para pagar o aluguel, vamos supor que a Pete não tinha dinheiro nenhum. O que acontece? Ela deve pagar o que puder. No caso, ela não tinha nenhum. Então ela pode negociar qualquer coisa ali com o jogador. Uma propriedade, uma carta de sair do cantinho do castigo. Enfim, isso fica entre os jogadores daí, tá? Se o jogador cair na sua própria propriedade, nada acontece, tá, gente? Ele não ganha nada por isso. Então essa é a propriedade do Mário. Quando ele parar aqui, ele não vai pagar aluguel, ele não vai ganhar nada e não vai acontecer nada. Quando o jogador possui o conjunto das propriedades, duas propriedades, ó, no caso dessa aqui, vamos supor que o Mário, ele parou em alguma das jogadas, ele parou aqui e comprou essa propriedade aqui também. Então ele ficou com duas propriedades da cor marrom. Quando o jogador possui as duas, se outro jogador estiver vindo e parar nela, ele vai pagar o dobro do valor que tá aqui, tá, gente? Então se é um, aí o jogador vai passar a pagar dois. Mas isso só se ele tiver as duas propriedades, tá? Assim como nas outras também. Se caso aqui o Mário tivesse um e a Pete outro, já não vale, tá? Cada um vai receber o valor que tá aqui mesmo. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre a nossa casa de ponto de partida. Cada vez que você der a volta aqui, ó, no tabuleiro, parar nela ou passar, você ganha duas moedas do banco, ó. Já tá até escrito aqui. Então você ganha duas moedinhas sempre que passar ou parar nela. Em algum momento do jogo, gente, quando você... Quer dizer, você pode pegar uma carta de sorte e nessa carta de sorte pode estar dizendo pra você avançar em uma casa específica. Vamos supor que a nossa Pete tá aqui e ela pegou uma carta que diz pra ela avançar na primeira casa marrom. Ou seja, é essa daqui, né? Mas ela não vai avançar voltando. Ela vai avançar, ó, avançar tudo e parar na primeira casinha marrom. Ou seja, ela passou pela nossa casa, nosso ponto de partida. Ela também vai ganhar as duas moedinhas do banco, tá? Porque às vezes o jogo faz isso, gente. Ele tem um monte de cartinhas aqui falando avance para a casa de cortal. E aí você tem que passar por aqui. E aí você fica na dúvida. E agora? Vou ganhar ou não vou? Você ganha, tá? Se o jogador cair nessa casinha aqui, que foi o caso da Pete, na primeira vez que a gente jogou, ela caiu aqui e eu não peguei a carta, tá? Mas agora eu vou explicar isso. Quando você cai aqui, você pega uma carta daqui, gente. E vai seguir o que ela tá dizendo. No caso aqui, ó, tá escrito assim. E upi! Um canhão lança você voando pelo ar. Avança até um espaço azul claro. No caso aqui tá falando um espaço. Não tá falando qual dos dois, tá? Que no caso é esses dois espaços aqui. Então você escolhe entre um ou outro, tá? Eu vou avançar aqui, ó, nesse doce deserto mesmo. E aí tá escrito assim, ó. Se não tiver dono, fique com o espaço sem pagar nada. E se tiver dono, daí você deve pagar o aluguel, tá? No caso aqui, ó, não tem ninguém. Então eu ganhei essa propriedade. Aí eu pego a minha plaquinha e coloco aqui, ó. Essa carta aqui, ela vai pro final, tá, gente? Do nosso montinho, ó. Vamos supor que você pegou uma carta onde fala que você tem que pagar o aluguel pra algum jogador ou pro banco. E o jogador não tem dinheiro. O que acontece? Ele vai pagar o que ele puder, tá? Vamos supor que a Pitty tem que pagar três e ela só tem duas moedas. Ela vai dar aquelas duas moedas ali, tá? Se ela não tiver nada, nada acontece. Você não paga e não dá nada. Temos a nossa casinha aqui também, ó. Apenas visitante. Que se você parar nela, nada acontece também, tá? Você não vai ficar de castigo. Você só está passando, fazendo uma visita ali, tá? O estacionamento grátis também. Se você parar nela, nada acontece. Você só precisa aguardar a sua próxima vez. É isso. Agora vamos falar sobre o nosso cantinho do castigo. Se o jogador tirar no dado e der um número que vá parar no cantinho do castigo, isso vai depender muito. Se o jogador não tem moedas, não tem moedas nenhuma, ó, Pitty não tem moedas nenhuma. Ela não vai pro cantinho do castigo, que é aqui, ó. Ela simplesmente vai ficar nessa casa aqui e aí vai passar a vez pro próximo jogador e vai voltar a jogar na próxima vez dela. Mas se o jogador tem moedas, o jogador vai pro cantinho do castigo, aqui. Ele não vai pegar a moedinha do banco porque ele está de castigo, mas ele pode ainda receber os aluguéis das suas propriedades quando ele estiver aqui, tá? E como é que eu faço pra sair do cantinho do castigo? Gente, você pode sair de duas formas. Saindo com a cartinha aqui, ó, essa carta de sair do cantinho do castigo de graça, se você tiver ela. ou na sua vez você vai pagar uma moeda pro banco e aí você pode sair, jogar os dados e sair normalmente, tá? E também você pode usar o poder, o dado do poder. Gente, antes da gente finalizar por aqui, vou pedir pra você não esquecer de deixar o seu like aí, tá? Porque esse jogo aqui já vale um like seu. Combinado? Combinado. Bom, e como que finaliza esse jogo aqui, gente? Como que termina? Os jogadores, eles vão jogando, tá? Ó, vão jogando. A Pitty, ó, comprei. O Mário, um, dois, três. Ele também tem que comprar. A Pitty, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, aqui nada acontece. E ela não tirou a moeda, também nada acontece. Mário, um, dois, três, quatro, cinco. Tem que comprar. E tirou a moeda. Ganhou uma. Pitty, um, dois. Tem que comprar também. Não tirou a moeda no dado. Mário, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Mário tá com mais sorte aqui, gente. Ganhou uma moeda. Pitty. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ela tirou a moeda. Ganhou uma. E aí, assim, gente, os jogadores vão jogando até que a última propriedade é comprada. Então, vamos supor que a gente jogou um tempão e aí os personagens foram comprando até que sobrou somente uma e aí o Mário comprou. Vamos supor que comprou. Quando a última propriedade for comprada é aonde o jogo acaba, tá, gente? E aí, os jogadores vão contar as suas moedas. Quem tiver mais moeda é o vencedor. Se tiver empate, quem tiver mais propriedades compradas é quem vai ganhar, tá? Antes de finalizar, gente, eu tenho uma coisa importante. Caso o jogador não queira jogar com essa maquininha aqui, ó, pra não fazer barulho ou porque não pode por algum motivo, ele deve jogar da seguinte forma. Ele vai jogar os dados, normalmente, os dois. Vamos colocar uma moeda aqui, ó. Ele vai andar, normalmente, o número de casas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E se sair uma moeda, ele vai jogar esse dado aqui novamente. E aí, aqui é o seguinte, gente. Se ele tirar um ou dois no dado, ele recebe uma moedinha só. Se ele tirar três ou quatro, ele recebe duas. E se ele tirar cinco ou seis, ele recebe três moedinhas do banco. Então, se você, por algum motivo, precisar jogar sem a nossa moeda aqui, ó, pra não fazer barulho, você pode jogar dessa forma aqui. E se você virar esse lado aqui, gente, tô esquecendo, nada acontece. Igual o jogo normal, tá? Gente, esse jogo aqui, eu achei simplesmente uma gracinha. Muito legal. Ele é simples de jogar, ele é simples de entender. E eu achei um barato essa maquininha aqui, gente, pra ser bem sincera. Lembra bastante mesmo o jogo, né, que você, que a gente jogava. E acho que foi a intenção do jogo mesmo, trazer essa nostalgia, né, principalmente pras pessoas que gostam muito do jogo do Mario. E você, o que que você achou desse jogo aqui do Monopoly Junior, do Super Mario? Conta aqui pra mim nos comentários, e bora bater um papo sobre ele. E se você curtiu, se inscreve aqui no nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E venha fazer parte também da nossa família do Coia Jogada, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!